E agora uma notícia bem bacana para o estado do Amapá. O estado vai ganhar, neste ano de 2018, o primeiro posto de recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A unidade do Sistema Campo Limpo, que é o programa responsável pela logística reversa do material, vai operar com capacidade anual de destinação de 80 toneladas do material. O novo posto vai contribuir para manter o Brasil como referência e liderança mundial no retorno correto deste produto. No país, 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas retornam para o sistema. Para o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o produtor do Amapá, que mantinha tudo armazenado na propriedade, agora poderá cumprir com a sua obrigação legal, entregando as embalagens na unidade de coleta. Mais informações sobre o projeto e o Sistema Campo Limpo, o produtor pode ter acessando o site, que é impevcampolimpo.com.br. E aí Música